Vamos à partida, está tudo pronto, agora sim, tudo pronto, foi dada a partida pelo Gran Prama e Podro, Chile, 25, prova de grupo 1, aqui por dentro, o cara branca vai tomando a ponte, Manu Amica, correndo na segunda colocação, aqui por fora, o Hopper Victor pega uma reta na sua primeira passagem, Manu Amica até a ponte, o Hopper Victor corre no segundo, Mr. Price em terceiro, Jim West aparece em quarto, Rick Hansik corre em quinto, Passalto em sexto, Licopan corre em sétimo, Usual corre em oitavo, Kevin Irko corre em nono, Cree em El Flechazo, correndo em décimo, Dino Azul, décimo primeiro, décimo segundo, Valiente Temerário, décimo terceiro, Grilita, entrevistado, décimo quarto, Aelon, último coro zero, um líder, cruzou o cheiro da primeira passagem, acelerado na frente, Manu Amica, quatro de cinco, com orientagem, em segundo, Hopper Victor, em terceiro, Mr. Price em quarto, Jim West, em quinto, Passalto em sexto, Licopan, sétimo, Usual, em oitavo, Will Kansik, nono, Kevin Irko em décimo, corre em El Flechazo, depois Dino Azul, Valiente Temerário, e também vão pegando o arreto após, do Gran Premio, por exemplo, 2005, na ponta Manu Amica, mantém duas e três, quatro de vantagem, Hopper Victor, em segundo, Mr. Price em terceiro, Jim West, em quarto, Passalto, Corre quinto, Licopan, sétimo, Kansik, em sétimo, Kevin Irko, que é oitavo, depois Dino Azul, Cree em El Flechazo, entrevistado, Aelon, Grelick, o Cree, um líder, de um coro de Valiente Temerário, da ponta Manu Amica, mantém duas, quatro de vantagem, pelo Hopper Victor, em segundo, Mr. Price, em terceiro, Jim West, em quarto, Licopan, quinto, vamos pela curva dos novecentos, segue mantendo Manu Amica, mantendo duas, quatro de vantagem, Corre em segundo, Hopper Victor, em terceiro, Jim West, em quarto, Mr. Price, em quinto, Corre Licopan, sexto, Basalto, sétimo, e usual, oitavo, e Kansik, nono, Kevin Irko, depois Dino Azul, entrevistado, Aelon, Grelick, o Cree, um líder, de um valiente Temerário, Vão da primeira para a segunda metade, da grande curva, na ponta Campeito, Hopper Victor, dominou, tirou meu corpo, um correnteiro, vai abrindo dois, o Calabranca, ficou em segundo, Manu Amica, Jim West, em terceiro, Mr. Price, em quarto, ao contornar, a curva chegada, do Grand Prêmio, e porro de cheiro, em 2005, contornar, a curva chegada, e a quadra cinco, ponteando, Hopper Victor, ele mantém cabeça, pescoço, meu corpo, um correnteiro, segunda, colocação, aparece correndo, Licopan, Licopan, corre em segundo, em terceiro, Dino Azul, em quarto, e Kansik, aqui por fora, por Dino West, usual, e na ponta, o competidor, Hopper Victor, avança por dentro, Licopan, avança por fora, o competidor, e Kansik, vem voando, baixo, tomou a terceira, é a segunda, e Kansik, toma a ponta, Licopan, em segundo, Hopper Victor, em terceiro, vem voando, visual, aqui por fora, em quarto, na ponta, um correnteiro, e Kansik, usual, tomou a segunda, cruza na faixa, final, e Kansik, usual, Hopper Victor, Licopan, basalto, os demais, nós vamos aguardar a vitória, de Wikansik, mais uma nação chilena, o Seekers Heward, na Weekend, livre por Polishnav, que é a ação, propriedade, perdão, do estúdio Vendaval, propriedade do estúdio Vendaval, treinamento Juan, Caviera, Joque, Richard de Castillo, está indo, hoje, no tempo, 2 minutos, 21, 21 para 2.200 metros, na areia do Iporba, Chile.